Esta exposição tem o apoio de NCA Clinic, Rodrigo Ruas Beauty Hat, Ótica Estilos, Maristela Joias, LVF Imóveis, TV Channel Network. Alguns conhecidos e perceptivos. Outros inimagináveis, vibracionais, captados em potentes frequências, por aparelhos criados pela ciência, permeiam em ondas captadas por instrumentos especiais, lançados no imensurável espaço e, traduzidos, chegam a nossos ouvidos. O mais conhecido e principal, reflete uma essência curadora, utilizada em mantras, meditações, o qual é denominado como OM. Os que são sentidos e ouvidos pelos habitantes da amada Gaia, são produzidos pelas árvores, pelo mar, ventos, pássaros. Ricos, calmos, suaves, serenos, são os dos riachos, cachoeiras, florestas, chuva, água corrente e instrumentos musicais variados. E como fomos agraciados, premiados pela suprema fonte primordial, ao nos conceder a rica e bela harmonia dos sons musicais, que serenizam fazendo vibrar nosso coração quando dorido, atormentado pela angústia, medo, com carícias, sintonia amorosa. Música